Vamos falar sobre as confissões mais 18 de Karol Conká. É um momento proibidão, hein? A mamacita participou do programa Surubão, apresentado pela Gil e pelo Gagliasso, e deu várias declarações sobre a sua vida sexual. Karol Conká disse que é viciada em sexo, mas não curte sair transando com todo mundo. Abre aspas. Eu sou ninfomaníaca quando estou namorando. Se estou solteira, não saio transando com todo mundo. Às vezes, é um por semana e tal. Mas quando estou namorando, quero muito. Sabe, né, Leão? Achei organizada. É, organizada. Vamos organizar essa bagunça aqui, né? Então, é assim, entendeu? Vamos... Penetrações, mas aí porque varia, né? Varia de volume, de quantidade. Então, precisa organizar para não bagunçar, né? Eu acho bacana. Organizar a conexão, né? Como diz a Isabela. A conexão, é. A gente se conectou pela primeira vez. Então, ela é organizada. Essa aqui, essa declaração, eu achei corajosa. Ela disse o seguinte. Ela revelou que fez sexo a três em Paris, com uma amiga e um rapaz francês. Disse o seguinte. Depois de uma garrafa e meia de vinho, ela estava, havia um ano sem transar, e eu, um mês, tinha acabado de terminar uma relação. O cara que estava nos atendendo era um gato e deu conta do recado. Corajosa, por quê? Todo mundo sabe que é uma galera que não tem, assim, esses mesmos hábitos que nós temos. Hábitos de higiene, que eu digo. Como a gente tem. Mas o cara é bonito. Pelo visto, deu tudo certo. Estava ali todo organizadinho. E é bom também, né, Leão, que você prove uma coisa diferente. Uma comida diferente, um outro tempero, uma coisa internacional. Carimbar o passaporte. Gostas, Leão, de uma relação internacional? Gostas, e qualquer coisa, e qualquer coisa a gente lava. Eu sei que é mais difícil conseguir água e tal, na França, mas, enfim. Mas qualquer coisa a gente lava. Sempre tem um jeitinho de dar uma limpadinha e tal. Então, vamos que vamos. Um bom lenço umedecido, né, Leão? Um negocinho. Falou, meu amor, vale isso. Já carimbou teu passaporte, Leão? Olha, o meu passaporte, eu tenho que parecer que ele está vencido. Mas eu carimbo ele de novo. Já tem tempo nessa relação internacional. É, exatamente. Perfeito. Mas eu posso esperar pela live proibidona. E ela também revelou que está saindo com um cara que faz massagem vulvânica. Disse, soube massagear os lábios externos, internos, e depois o clitóris, e tive um orgasmo em 20 minutos. Então, Leão, amanhã, dia dos namorados, eu acho que a nossa audiência pode jogar no Google. Letícia falou que era tudo o que ela precisava. Você aí que está em São Paulo, sabem fazer uma boa massagem vulvânica, temos aqui alguém para você poder, né, experimentar. Ah, mas dá para fazer com a própria mão, né? Dá para fazer com a... Dá, Leão, mas acho que a graça é para outra pessoa também, né? Não, claro, claro que é melhor alguém fazendo, mas se não tem no momento, né, vai assim mesmo, né? Porque... Tem que se virar, né? O importante é massagear. É, exatamente. Perfeito. Ela merece, né? A bichinha merece. Então, amassagem... A bichinha merece. E... Eu gosto também, eu gosto. Ó, e ela disse que um dos seus feitiches é usar uma cinta peniana para comer o seu parceiro. Ela disse o seguinte, o que eu quero experimentar na cama é colocar um strap-on e comer a bunda de um bofe. Achei uma boa ideia. Que, né, às vezes a pessoa não se libera esse prazer, né, Leão? É, eu... É verdade, no caso dela, acho que faz sentido. Agora, eu não gosto mais disso, não. Eu sou muito afim. Não é do teu agrado. Enfim. Não. Enfim. Agora, é esse negócio de massagem que tem frente e verso, né? Eu gosto do verso, né? Aí eu acho legal. Frente e verso é muito bom. Adorei. Adorei, Leão. Muito bem, muito bem. Bom, acabou o assunto sexo. Vai deixando o like aí, você, que amanhã vai fazer uma massagem. Já acabou, Leão. Poxa. Mas a gente vai ter a nossa live proibidona dia 6 do 9. Então, anota aí na agenda que vai ter, ó. A gente vai ter muita lenha para queimar. Vamos agora falar da Deniziane. Deniziane mostra...